Grande orixá, na licença concentrar, epa-papá. Mobilizar nas artes, em seu contexto amplo e plural, pensar a intimidade das relações entre tantos corpos multicoloridos e suas ancestralidades é, invariavelmente, mobilizar diferentes territorialidades e temporalidades. Nosso passado, entremeado por tantas diásporas, reivindica outras formas de se narrar nossas histórias, para que, desse mesmo presente, possamos projetar um futuro que seja, pelo menos, mais múltiplo e diverso. E na Isira, meu pai disse que era Yorubá, Inã, fogo, e Isira, indígena. Então, nesse caso, meu pai dizia que era fogo do mato. Quando eu cheguei na Nigéria, um professor, ele achou que teve uma transformação, que o nome todo era Yorubá. Inã Isira, o fogo queimando, a ação do fogo. Eu sou Inã Isira Falcão dos Santos, professora, doutora, livre docente, cantora lírica. Eu me considero uma referência para a dança brasileira e, justamente, assim, de um sentido amplo mesmo, né? Deus Coredis Maximiliano dos Santos, mestre de dia. Ele foi um alapinim. No culto, tinha o título mais alto do culto dos ancestrais, que na cultura Yorubá tem os orixás e tem os ancestrais, que está ligado à família, à linhagem da família. E os orixás estão ligados às forças da natureza. Então, o meu pai, ele era da linha dos ancestrais, ele tinha o título máximo, era alapinim. Era um artista plástico, escultor. O trabalho dele é um trabalho também de transcendência. A partir dos emblemas dos orixás, aqueles que lhe foi ensinado, ele vai fazendo uma releitura entre esses símbolos. Uma pessoa negra com o meu perfil é um perfil delicado, é um perfil que existe pouquíssima, como dizem, é um ponto fora da curva, dentro principalmente da academia. O Teatro Castro Alves, ele está muito forte, vamos dizer assim, nessa minha formação, nessa minha trajetória. A vivência toda que tive, quando nós nos apresentávamos, era aqui também, nosso palco. Na companhia de dança da universidade, no grupo de dança, e depois no próprio grupo, que a gente começa como o Ludo Marê, que depois vira o Brasil Tropical, aculelê, samba de roda, bata de feijão, tudo isso vai ser por ele. E depois, quando a gente entra naquela coisa da revista, aqueles biquínis com aquele rabão lá, Carmen Miranda, com aqueles chapéus, assim, aquelas plumas, sai da frente, que lá vem elas. Que tem que ter todo esse sabor a fé, que eu não tinha nem referência, assim, né? Para mim era de interpretar, é guerreiro, eu entrava lá como uma guerreira. Mas também é a única pessoa que tinha passado por uma escola de dança, que tinha aprendido essa questão. Eu sempre estou um pouco diferenciada nos contextos. A coisa de virar educadora foi acontecendo. Eu sempre gosto de chamar a atenção da minha mãe mesmo, Edvaldina Falkundes Santos, porque ela é que me conscientiza a relevância de estudar, do estudo, embora o conteúdo forte tenha sido da minha avó. Da minha vivência no terreiro, no Axel Pofonjá, quando criança brincando, mas a minha mãe sempre teve uma preocupação do estudo. Então, dizia que essa seria uma forma, a arma, para eu enfrentar essa sociedade. E isso foi um tempo, um dilema, toda a minha vida, quando eu vou escolher a arte, eu vou escolher a dança, e não gostava, e não queria dar aulas. Eu digo que as forças poderosas, eles mesmos, e meus pais, foram me colocando, e que eu vou indo, 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 e chego a ficar livre docente na Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Artes. Ou seja, o trabalho nasce de um questionamento meu, de não ver a tradição africana, geralmente, nos currículos. Sempre tinha aquela questão de que qualquer movimento que eu fizesse, por ser negra, o outro vai ver sempre como dança afro. Eu acho que é mais do que isso. Quando eu chego, logo depois, vem Clyde Morgan, que é um bailarino negro americano, e ele fica aqui naquele tempo, eu vou fazer disciplinas com ele. Ele mostra os trabalhos de um coreógrafo, coreografias de Alvin Eiley, e ali tem uma bailarina que se chama Judith Jameson, com duas coreografias que me chamaram a atenção. Krai, que ele tinha feito em homenagem à mãe dele, e essa coreografia tem gestos do cotidiano, reelaborados naquela coreografia. E uma outra que se chama Revelations e tal, muito interessante aquela coreografia. Quando eu vi aquilo, eu digo, gente, é isso que eu quero, é isso, eu acho que é interessante. E quando eu vou morar nos Estados Unidos, eu começo a pesquisar sobre a dança. E quando eu começo a ver todo o movimento da dança moderna, a partir da Isadora Dantam, mesmo até o balé clássico de repertório, quase todos têm umas ligações com o mito. Sempre tem uma coisa de mito no meio da história. E a mitologia grega, a mitologia indiana, gente, eu não tenho nada a ver com essa mitologia, mas eu tenho a ver com a mitologia Yorubá. Aí, deu mais uma coincidência, eu conheço um professor a bimbolar, que era professor também da Universidade de Fé, e eu falo para ele que quero estudar em Fé. Eu também tinha um estereótipo, como todos, achava que a dança estava em cada esquina, que nem aqui em Salvador, mas não era assim. Inclusive, eu me lembro que uma professora disse para mim, ah, você está indo para lá, você não vai aprender dança, você vai ensinar. Ah, eu cheguei em casa insultada, né? Dizia assim, mas como que eu vou ensinar? Sabe, eu fiquei bem assim, e realmente eu fui ensinar. Como é que eu faço? Eles disseram, primeiro você tem que fazer o mestrado. Aqui em Fé não tem, mas na Universidade de Ibadan, tem o mestrado e tem doutorado em arte teatrais. E a dança é uma das disciplinas. Eu aí lá fui para Ibadan. Eu nunca tinha ministrado aula, e aí eu fico nervosa a princípio, e depois eu aceito. E ali, quando eu começo a ministrar a disciplina, nasce a semente, a semente da proposta pluricultural. E agora eu estava dentro de um contexto que era pluricultural, porque a Nigéria tem inúmeros grupos étnicos. Na sala de aula, cada um vinha de um lugar com suas histórias. E eu queria contemplar, eu contemplava as histórias deles, os processos de coreografia, porque nessa pesquisa eu fui descobrir que os gestos do cotidiano, que essas danças do cotidiano, que eu vejo, que a gente vê muito nos terreiros, essas ações, tem a ver com o homem, o homem independente de cor, de credo, o homem ancestral. E então, eu vou fazer no mestrado, falar da coisa do terreiro, de tudo mais, e vou chamar a atenção para o uso do simbolismo. Simbolismo e do mito. E eu vou dar uma interpretação, porque o meu trabalho, é como eu digo, eu estou ligada ao trabalho da arte, do papel desse artista. Desde cedo, eu aprendi lá qual era o papel do artista dentro da universidade. Aí, depois, eu comecei a buscar espaço onde eu podia fazer esse doutorado. Não apareceu nada, apareceu, então, o Conselho Britânico. E eu tive a oportunidade também muito boa, porque eu tive a liberdade de, na defesa, eu poder cantar, dançar, empurrou as cadeiras para lá e, na escida, soltou as frangas ali, cantando a iã dela. Fui até Campinas, até a Unicamp, fiz, como eu digo, uma audição, que eu tive que dar uma aula. e, uma vez, na Unicamp, a gente estuda a história do indivíduo. Quer dizer, as pessoas vão pesquisar suas ancestralidades, suas histórias e trazer essas ações para a sala de aula. Quando eu vou ministrar essa disciplina na pós-graduação, eu botei, primeiramente, dança e ancestralidade. Mas eu não fiquei satisfeita, porque, quando a gente diz dança, todo mundo pensa que é só dançar. Mas eu não trabalho só com a dança, eu trabalho com as manifestações do corpo, com as expressões do corpo. Por exemplo, meus alunos, na graduação, eles avaliavam, autoavaliavam com uma obra de arte, com um desenho, como pegavam a cerâmica, faziam alguma coisa, cantavam, faziam poema, isso, aquilo, aquilo, outro. E aí eu vou colocar corpo e ancestralidade. Aí o famoso dois pontos, uma proposta pluricultural de dança, arte e educação. É uma epistemologia precursora de estudos criativos das artes do corpo para enriquecer o currículo em relação à cultura africana, à cultura negra. E depois eu tinha um grupo de pesquisa que chamava Rituais e Linguagens, a Elaboração Estética. Então, esse trabalho permitiu esse livro que fala de Rituais e Linguagens da Sena, trajetórias e pesquisas sobre corpo e ancestralidade. Tais estudos geraram resultados que, quando inseridos na prática docente, encontraram eco e ramificações em trabalhos acadêmicos e artísticos realizados por todo o país, pelos autores deste livro. Assim como eu vi a minha avó lá, as iniciadas, fazendo as danças, a comida, ralando o feijão na pedra. E aí eu disse, olha, eu faço com o movimento, porque quando eu pego ralar e eu vou mudando a partir da dinâmica, disso, aquilo, aquilo, outro, que se chega em outra coisa. e essas ações estão nas danças folclóricas, muitas das danças folclóricas, e também estão nas danças, pelo menos, da nação Keto, que eu conheci, e no Ilê Achipá, com os ancestrais também, toda aquela forma de se trabalhar com o meu pai, que aí o responsável era Mestre Didi. Uma base, uma referência muito forte, e que eu vou aí, eu vou na ginga, ginga aqui, ginga ali, né? Vou gingando, e volta para o eixo, e vamos. O estudo do espaço, o ritmo, a dinâmica, o tempo, que você pega o movimento, você vai fazendo mais rápido, tudo e essas qualidades que vai. A partir daí, você vai abstrair, mas você sabe de onde vem, você começa a fazer de conta que está amolando uma faca, então o gesto pode começar aqui, daqui a pouco o gesto vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco vai para cá, já vai para lá, já vai para cá, já vai para lá, já virou, já veio um ciclo. Então, isso está nos laboratórios. Eu, inclusive, me mandava fazer laboratório, vai para cá, não vamos fazer isso. Já lavou uma roupa, quer dizer, a gente ia trazer movimento do torcer, como é que torce? Depois a gente compartilha, cria um vocabulário de torcer. Porque existe, quer dizer, nas manifestações ainda, seculares, assim como o Cavalo Marinho, tudo isso, que precisa, eu acho, que precisa ser mantida como são, mas você pode, a partir dali, criar outras situações. Se for ver, o meu discurso é sempre como a tradição de um povo se reestrutura na contemporaneidade, como ela pode ser reestruturada. Já não com a forma de dentro, por assim dizer, porque aí é um outro departamento, a minha formação foi assim, desde a minha avó, ela mesmo tinha o dizer dela, porteira para dentro, porteira para fora. Então, a gente se alimenta da porteira para dentro, se inspira da porteira para dentro e vai criar, e vai fazer, que é o trabalho mesmo que eu considero a arte em si. É a mesma coisa do canto também, a mesma coisa. Quer dizer, eu faço uma experiência da técnica do canto lírico, e isso foi indo até que chegou o centenário de nascimento de Maria Bibiana do Espírito Santo, no ano de 2000, que também era a comemoração dos 500 anos do Descobendo Brasil. do Brasil. Acho que é um dos momentos mais significativos da minha vida, porque era a homenagem à minha avó, essa avó aqui, para mim, é uma espécie de deusa, é uma amita lá, a minha avó, que vai ser no lançamento do CD Okam Awá. Okam Awá significa nosso coração, então foi muito lindo ver essa aqui tudo lotado, né, e o povo até hoje disse, ai, mas que show lindo, quando vai ter outra igual? Eu digo, eu não sei, não sei se terá daquele nível. Pai Oxalá impedir a Mãe Senhora que me ensine a voar nas asas de Jez de Exu no vento seguro de olhar que me ensine a ler o silêncio das folhas de Ossã que a luz de Omonô me guia e acompanhe e pelo fio das olhos de Oguinê seguir tranquilo o caminho do Orão ao Aie para mim era muito importante aquilo que a minha mãe falava, que tem que ser independente, tem que ser o espaço. Sou negra, todo mundo está vendo, sou mulher, sou nordestina, na íntegra, inteira, já assumidíssima, porque realmente a Nigéria me deu isso, foi a Nigéria, a Nigéria que me que me deu um enraizamento mesmo. Chamei a atenção da tradição yorubá, da mitologia, da importância da mitologia na criação coreográfica e na música também. A novidade sempre fica por eu trazer algo que existe, mas num contexto que não existe. É como se fosse um certo pioneirismo, são pessoas que vêm adiante. Por exemplo, o meu pai, ele tinha preocupação que o idioma falado desse yorubá que eu falo, que é oral, tradição oral, se perdesse. Ele fez, em 1900 e Bolívia, acho que em 1942, ele lançou uma espécie de um livrinho, uma caderneta assim, com todas as palavras, como era falada, e a tradução. Quer dizer, o primeiro bloco por esse metido da foché aqui, o primeiro é ele que coloca na rua, que não é da religião, mas o lado da brincadeira dos afoxés, com o pai Borucó, à frente do seu tempo. Eu gosto de somar, eu gosto de somar, eu gosto de ir além, quer dizer, eu acrescento lá e acrescento cá. É uma coisa assim, de troca mesmo. Articular mundos é um gesto ético, estético e radical de respeito às singularidades que estruturam qualquer coletividade, com as nuances e as sutilezas vitais para um bom conviver. Só a pluralidade da arte é capaz de inspirar e mobilizar tantas memórias, desejos e afetos em tamanhas intensidades. Estar em movimento é também uma forma de mobilizar sonhos, paixões, imaginários, mas principalmente nossa força de realização. Axé! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL